Partida direta do motor trifásico com reversão No vídeo de hoje eu vou explicar o diagrama de como funciona a partida direta com reversão A partida direta com reversão é bastante utilizada Se você precisa reverter o sentido de rotação do seu equipamento Parte no sentido horário e depois você quer reverter para o sentido anti-horário Então a partida direta com reversão é uma das opções Então vou explicar nesse vídeo como é feito o diagrama elétrico Estou aqui com o diagrama aberto já fiz antes o diagrama para não ficar muito longo esse vídeo Aqui a visão geral do diagrama Eu vou explicar os componentes e o funcionamento do diagrama Em primeiro lugar a gente precisa da alimentação Temos nossa rede trifásica aqui, as três fases Fase L1, L2 e L3 E o neutro Logo abaixo nós temos o disjuntor geral Que é o disjuntor de força aqui, de potência Em seguida nós vamos precisar de duas contatoras para poder fazer a reversão Então a K1 e a K2 Aqui é a simbologia delas E para proteção nós temos o relé térmico E aqui embaixo o motor Agora eu vou mostrar a ligação da parte de força aqui da nossa reversora Como eu falei aqui a nossa alimentação, as três fases No nosso exemplo de hoje aqui vai ser 220 trifásicos, o nosso motor vai ser 220 Sai das três fases, alimenta o disjuntor Do disjuntor alimenta a K1 Agora aqui que vem a reversão, essa parte você tem que prestar bastante atenção Vem as três fases A fase L1 veio aqui no terminal 1 da contatora A L2 veio no terminal 3 E a L3 no terminal 5 Agora na K2 Aqui você faz a reversão A fase L1 chegou aqui na K1 no terminal 1 Agora presta atenção aqui na K2 Ela sai daqui E vai no terminal 5 Da K2 O terminal A fase L2 que estava no terminal 3 aqui da contatora Continua no terminal 3 da K2 E a L3 A fase L3 que está aqui no terminal 5 da K1 Vai para o terminal 1 da K2 Então foi feita a reversão dessas duas fases A fase 1, L1 e a fase L3 Na saída da contatora K1 Vai para o relé térmico Terminal 1, 13 e 5 também do relé térmico Agora a saída da K2 O terminal 2 vai no terminal 2 O terminal 4 da K1 E o terminal 6 no terminal 6 da K1 também A reversão foi feita aqui em cima Continua aqui porque a fase está saindo aqui Está vindo aqui e está chegando aqui Ela saiu do... A L1 saiu lá Veio aqui e veio nesse lado aqui Para poder fazer a reversão Não sei se ficou bem explicado Não sei se você vai entender direito Mas olha bem o desenho aqui Saiu aqui Inverteu aqui E essa aqui Inverteu aqui Aqui está feita a reversão E a saída do relé térmico vai para o motor As três fases Agora vou explicar a parte do comando Para poder comandar a reversão aqui A nossa bobina da contatora que está aqui embaixo As duas contatoras Contatora da K1 e da K2 É 127 volts a alimentação delas Então a gente vai precisar de 127 volts Como aqui na geral é 220 trifásico Vamos usar o neutro e uma das fases das 127 volts Agora eu vou mostrar os componentes aqui Aqui na parte do comando a gente também tem uma proteção Aqui tem um disjuntorzinho Disjuntor de comando, um monofásico Logo em seguida nós temos um botão de emergência Depois sai do botão de emergência Tem um contato fechado desse relé térmico aqui Que a hora que der problema aqui Der uma sobrecarga Vai desarmar Esse contato vai abrir E vai desligar o comando Depois temos o botão Desliga É um contato fechado Você já vai entender porque tem que ser um contato fechado Aqui nós temos uma botoeira Que é uma botoeira liga Que é um contato aberto Sentido horário Botão liga sentido horário Um H que eu simbolizei Aqui nós temos um contato auxiliar Dessa contatora aqui Na parte real mesmo da contatora Esse contato está junto com ela aqui Vai no comando assim No diagrama é simbolizado fora Mas já está K1 aqui Aqui também está K1 Aqui em seguida nós temos o botão Liga sentido anti-horário É um contato aberto também É uma botoeira de contato aberto Aqui nós temos um contato auxiliar da K2 Um contato aberto da K2 Saído do botão Liga sentido horário Temos um contato fechado da K2 Dessa contatora aqui E logo em seguida temos a bobina da K1 Dessa aqui O que faz é acionar essa aqui E aqui é uma lâmpada Sinalizando quando está ligado O motor está ligado sentido horário Partindo para esse outro lado aqui Temos o botão Eu falei já O botão liga sentido anti-horário Um contato fechado da contatora K2 Desculpe, e um contato aberto da K2 Esses dois contatos abertos Servem para fazer a retenção da contatora Eu já vou explicar Saindo desses dois contatos aqui Temos um contato fechado da K1 Dessa contatora aqui Aqui dentro da K2 E aqui dentro da K1 Inverteu aqui Você já vai entender o porquê E aqui temos a bobina da K2 Dessa contatora aqui E aqui a lâmpada de sinalização Sinaliza quando o motor está ligado No sentido anti-horário Eu vou ligar Vou simular Ela trabalhando aqui Para você entender como funciona Vou ter que diminuir um pouquinho aqui Para poder Mas antes disso Essa caixinha aqui É como se fosse a tampa do painel Eu simbolizei aqui Se eu acionar aqui E acionar aqui Dá a mesma coisa Mas aqui Vai ficar mais fácil Para você entender Que você vai ver Um quadro de comando Vai ter Na tampa dele Vai ter as botoeiras Aqui temos o botão de emergência Que é o mesmo botão Esse aqui Botão desliga Que é o mesmo Esse aqui Botão liga Sentido horário Que é esse aqui E o botão Liga anti-horário Que é esse aqui Agora vamos ligar Eu liguei o simulador aqui Vou ligar o disjuntor De potência Aqui O disjuntor De força Aqui Faz a parte De alimentação do motor Aqui A parte da carga E vou ligar O disjuntor De comando Então a alimentação Está chegando Até aqui E está chegando Até nesses contatos Aberto Eu vou ligar No sentido horário Aperto é o botão O motor Está ligado Aqui O sentido horário A setinha dele Que eu vou aproximar Um pouquinho mais Está a seta Para cá O sentido horário A lâmpada Sinalizando Que está ligado O sentido horário Está sinalizando Que a bobina Que está alimentada Está vermelhinha A outra está Desligada E aqui está ligada Agora eu vou explicar O funcionamento dela Quando eu apertei O botão liga A fase está chegando Aqui no disjuntor Passando aqui Passando pelo contato Fechado do botão De emergência Passando pelo contato Fechado do relé térmico E pelo contato Fechado do botão Desliga Tem que ser um contato Fechado Porque quando eu apertar Aqui Ele vai abrir E vai desligar Então normalmente Tem que ser fechado E o contato auxiliar O contato aqui Do relé térmico Também tem que ser Um contato normal Fechado Quando dá alguma Anormalidade No relé térmico Ele vai abrir Esse contato E o botão De emergência Também Se tu apertar Aqui no botão De emergência Ele vai abrir E vai desligar O nosso comando Aqui também Esse botão Aqui no simulador Se eu apertar Ele volta O botão real Mesmo Do botão de emergência Você aperta Ele fica aberto Você tem que ir lá Resolver o problema Dez soltar Para depois Ele liberar Para te Comandar de novo Passou para esses Três contatos Fechados aqui E o disjuntor A alimentação Chegou nesse Barramentinho aqui Nesses fios aqui Está chegando No botão Liga Sentido horário No contato Auxiliar Da K1 No botão Liga Sentido anti-horário E no Contato auxiliar Da K2 Quando eu fechei Aqui Ele passou A tensão Por aqui Passou Para o contato Fechado Da K2 Que é um contato Que normal Ele está fechado Quando a contator Acionar Ele abre Passou por ele E alimentou A bobina Quando alimentou A bobina Isso é instantâneo Vou segurar Fechado Quando alimentou A bobina Aqui embaixo Fechou Esse contato Aqui Da K1 Então eu tirei O dedo Da botoeira Aqui Ele abriu Mas ficou Passando por aqui Porque a contator Estava atracada Então o contato Que era aberto Fechou E ficou segurando Por aqui Tem um Porém Você pode dizer Tá mas se eu apertar Aqui não vai ligar E vai fechar um curto Porque vai ligar As duas contator Aqui E vai fechar Uma fase Invertida Aqui Porque se fechar Agora aqui E fechar as duas Vai fechar um curto Porque está invertendo As fases Mas como a gente Colocou esse contato Auxiliar aqui Da K1 Um contato Fechado Da K1 Quando atracou A K1 Quando ela ligou Esse contato Aqui da K1 Abriu Porque ele era Normalmente fechado Daí ele não deixa Entrar por aqui E a K1 Está atracando Porque o contato Auxiliar aqui Da K2 Está fechado Deixar ele passar E esse não deixa Posso apertar Aqui que não vai passar Chega Fechou aqui Chega aqui Está aberto Não tem como passar Por isso que ele não entra Por isso que ele não fecha o curto Agora para ligar Essa aqui Nós vamos ter que desligar A K1 Então vamos desligar Para desligar O botão é comum É o mesmo Agora eu vou ligar O sentido anti-horário Aconteceu a mesma coisa Veio por aqui Passou por esse botão Quando eu fechei ele Ligou a K2 E fechou esse contato Que estava aberto E ficou retido Por aqui mesmo O botão abriu Ele ficou Alimentando por aqui Então o motor Está ligado Anti-horário Eu sei que parece Meio confuso Mas Você olha Olha várias vezes O vídeo Que você vai entender E para desligar Se apertar no botão De emergência Desliga Desligou tudo Vamos ligar de novo Se der um problema No ralé térmico Assinou o ralé térmico Também liga Pode vir aqui Apertar em qualquer botoeira E não vai ligar Cuida aqui embaixo Aqui Não alimenta Porque não está passando aqui Chegou aqui no contato No ralé térmico O contato está aberto Não tem como passar Qualquer uma das duas Nenhuma liga Eu tenho que ir lá Resolver o problema Que está acontecendo Rearmar o relé Daí fechou o contato Daí sim Se eu ligar Esse lado vai Se eu ligar Essa botoeira Vai ligar esse lado Se eu tentar ligar Aqui não vai ligar Então eu tenho que desligar De novo E reverter Vamos fazer de conta Que isso aqui Está numa Numa esteira Uma máquina Que quando chega no final Você tem que reverter Então Vai desliga E liga Esse elevador de carga É mais ou menos Assim que funciona Tem aquele comandinho Na mão ali Você aperta Vai até onde você quiser Geralmente é um botão Que tu segura Daí soltou Ele desliga Para não ter tanto perigo Aqui desliga E inverta a rotação Do motor Deixa eu diminuir Para você ver Uma visão geral Do nosso diagrama Então eu vou revisar De novo Aqui Aqui nós temos A parte de força No caso Agora que está ligado Sentido Anti-horário Está vindo a alimentação Aqui Chegou aqui Não passa Porque a contator Está desligada Então ela vem Por aqui E passa por aqui Passa para o relé térmico E liga o motor Quando eu desligar Agora abriu tudo Não passa nada Vou ligar Sentido horário Agora A tensão Está vindo aqui Chegando aqui E está chegando aqui também Só que está aberto Não vai passar Vai passar por aqui E vai ligar Sentido horário É o fechamento Da ligação Dentro do motor Sentido horário Inverteu aqui Vai trocar a fase E vai inverter o motor Porque o motor trifásico Se você inverter uma fase Pela outra Inverte a rotação Aqui está fazendo isso Quando a gente troca aqui É porque inverter uma fase Por isso nós fizemos Essa inversão aqui em cima Atenção Está chegando aqui A fase Fase 1 Aqui A L1 Está vindo aqui Está passando aqui Está vindo aqui Nesse lado aqui Do motor Do W1 Se eu inverter agora Vamos cuidar Só a L1 Está vindo aqui Está vindo nesse Nesse terminalzinho Aqui do motor O W1 Deixa eu aproximar Um pouquinho mais Aqui Está saindo aqui Está saindo aqui Passando aqui Na W1 Agora eu vou desligar Eu vou ligar O sentido horário A mesma fase Está chegando aqui E não está passando Então ela está vindo aqui Passando por essa contator Aqui E está vindo Nesse terminal aqui Do motor Não está mais nesse W1 Está no U1 Não está mais no W1 Por isso que inverteu a rotação A parte de potência Aqui é mais fácil De entender Só inverte Esse jogo é feito Só para inverter Uma fase pela outra Agora a parte de comando Aqui é um pouquinho Mais complicada Mas também não Não tem muito Muito mistério É só você prestar Bastante atenção Quando está ligado No sentido horário Foi acionada Essa botoeira aqui Daí ela passou Para aqui Alimentou Essa contator aqui Essa bobina Da contator Fechou essa aqui E quando tirou O dedo da botoeira Abriu Mas ficou retido Pelo contato auxiliar Esse contato auxiliar Aqui da K1 É o que garanto Que não vai entrar Esse aqui Porque está aberto Se eu vir apertar aqui Segurar ali Vai ficar aqui Vai chegar aqui E não vai conseguir Alimentar esse aqui Porque esse contato Aqui está aberto E esse contato É dessa contator Que era um contato Normalmente fechado Ele abriu agora Daí não deixa passar Quando eu desligar Ele vai fechar Vai fechar esse contato Quer ver? Desliguei Os dois estão fechados Mas como nenhuma Delas está ligada Não vai vir tensão aqui No momento que eu ligar Qualquer um deles Se eu ligar a K1 Aqui Esse contato aqui Vai abrir Para não deixar entrar K2 Quer ver? Abriu Daí não tem como entrar K2 Posso acionar aqui Não entra Vou aqui É assim que é feita a reversão Para não ter perigo De entrar as duas Tem um bloqueio aqui Para não poder passar Não sei se ficou bem claro Para você Qualquer coisa Qualquer dúvida Deixe nos comentários Eu sei que parece Meio confuso Mas se eu olhar O vídeo várias vezes E olhar o diagrama E analisar ele Você vê que não é Tão complicado assim Então qualquer dúvida Deixe nos comentários Abaixo Que eu respondo Com o maior prazer E tiro suas dúvidas Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau